A BOMBA Ei, solta o banho! Pega a vassoura e vá a recessá-la! Ele não está, chefe! É o seu dia de folga! Ah, é! Eu tinha me esquecido! Quartel-General do Super-Serveço! O quê? Uma bomba garra roubada? Ei, isso é grave, não é? Ah, não se preocupe! Vamos mandar nosso melhor agente! Ei, Tocha! Aí está uma boa pra você! Pode falar, chefe! Tem que encontrar uma bomba garra roubada! Aqui estão os dados! Recore e queime! Entendeu? Pode, chapa! Tudo queimado na minha cabecinha, chefe! Ok! Mas lembre-se, se não resolver o caso da bomba, está despedido! Demorou? Certo, chefe! Já estou indo! E não se preocupe que eu dou um jeito neles! Às vezes esse Tocha me deixa queimado! Extra! Extra! Lá dois internacionais roubam bomba garra! Vou exigir recate! Extra! Extra! Leiam reportagem! Bomba garra! Ora, puxa vida! Eu vou resolver esse caso por minha conta e fazer uma surpresa ao chefe! Um, dois, três e chefe! Ah, Ash! Agora a bomba garra está à venda! Certo, Sochi! Quem chegar aqui primeiro com 5 milhões de dólares pode levá-la! Opa! Um submarino! Parece inocente demais, mas é bom investigar para ter certeza! Não vou fazer barulho, menino! Oh, já está ficando um bocado quente! Cheiro de fumaça! Temos um incêndio! Estamos atacando! Você digia a bomba garra! Vou buscar o extinto! Onde será que eles esconderam essa bomba garra? O que é incendiário? Estou apontando para você! Ei! Um incêndio! Tô! Um incêndio! Tô! Onde será que ele é um crime? Onde será que ele será um crime? Onde é um crime? A crime? Onde será que ele se aproximou? Onde será que ele seja um crime? Onde será que ele é um crime? Super 6, Super 6 Evildoers are the mention of their names Puttin' down to fear of darkness Givein' crime an uppercut Five great thunderbolts of power And a bolt who is a nut Super 6, Super 6 They give their all for Super 6 Super 6, Super 6